Olá! Está no ar mais um programa As Mulheres e os Homens. E hoje estamos estreando nosso novo cenário. Que beleza, o meu lado é muito melhor, né gente? Sem bagunça, meninos, por favor. O tema do programa de hoje é ciúmes. Quem tem mais ciúmes? O homem ou a mulher? Calma gente, alguma mulher da plateia tem uma história de ciúmes pra contar? Você, amiga, pode falar. É que meu namorado não me deixa usar decote. Por que será, né? E vocês, molecada? Alguma história de mulher super ciumenta? Eu, eu? Minha namorada ficou com ciúme só porque eu fiquei com a melhor amiga dela. Ué, melhor ficar com uma amiga dela do que com uma desconhecida, né? Pode crer. Isso aqui vai dar brigas, mulher. Gente, na minha opinião, a mulher é mais ciumenta porque é naturalmente mais paranoica, né? É, é isso aí. O homem que é mais ciumento porque é naturalmente mais inseguro. Agora é a hora da charadinha. Alguém aí conhece uma charada bem machista? Eu conheço. Qual o feminino da frase? Deitado na sala, lendo jornal. De pé na pia, lavando a louça. Sabe por que os homens preferem as mulheres inteligentes? Porque os opostos se atraem. Galera, temos que terminar o programa de hoje, né? O tema do próximo programa vai ser final de namoro. Mandem sugestões pelo nosso Twitter, que tá aqui na tela. E não deixem de seguir o Twitter do Mortadela, que vai aparecer na sua tela agora. Aê! Obrigada, amigas. Até a próxima. Valeu, falou! Falou!